É isso, a nossa aula de hoje, já todo mundo aí, sejam muito bem-vindos, quem chegou depois eu não dei oi, muito bem-vindos, acho que a Jay chegou, o Luan chegou, chegou mais uma grisadinha, coisa boa, sejam bem-vindos, obrigado, boa noite. Então como eu tava falando, pra Renato e pra todo mundo, coloquei agora pra gravar, se rolar gente, de ficar muito ruim a internet, ficar muito cortada, eu tô com uns probleminhas na internet hoje, e aí eu paro a gravação do vídeo, tá, e aí eu gravo pra vocês em outro momento, mas aí me avisem, se ficar muito ruim, se estiver cortando muito, me avisem pra eu parar a gravação e ficar mais leve pra gente poder seguir, beleza? Então vamos dar continuidade na aula passada que a gente teve, que eu já falei um pouco pra vocês, a gente trabalhou sobre os povos pré-colombianos, e trabalhou sobre esse princípio de colonização, esse princípio de conquista, na realidade, da América colonial espanhola, sobretudo as conquistas das grandes estados, as civilizações que a gente tinha aqui, certo? E a gente daí pode citar as principais, o Império Azteca, certo? Ou os Mexicas também, como são chamados, na região do México, que vai se tornar o vice-reinado da Nova Espanha, a gente vai trabalhar um pouco sobre essa questão política, esses órgãos políticos de controle da administração da colônia, e também sobre o vice-reinado do Peru, a conquista do Império do Talgão Antissui, que também vai ser criado, então, esse vice-reino, chamado vice-reino do Peru, que vai se estabelecendo nessa região, que vai desde os Andes até o sul da região do Prata, certo? Região do Chile também, até a região lá do Norte da América do Sul, ok, gente? Então vamos aqui, muito importante, tá, gurizada, porque eu estava comentando com vocês há pouco tempo atrás, essa questão da exploração do trabalho dessas populações originárias, tá? Uma a gente já viu, é extremamente importante, normalmente as perguntas ficam muito relacionadas a isso, a questão da exploração do trabalho das populações originárias dentro da América colonial espanhola, que é muito específico deles, isso aqui, por exemplo, não vai encontrar na região dos povos originários do Brasil, por exemplo, da região do Brasil, da América Portuguesa e nem da América do Norte, certo? O principal deles, sem dúvida nenhuma, é a chamada Mita, tá? A Mita a gente conversou com ela um pouquinho na aula passada, mas vamos retomar. O que era a Mita, certo? A Mita tem suas origens no próprio sistema de servidão coletiva do Império do Tawantsuyu, ou seja, dos ímpas, então é uma instituição criada que não é criada pelos espanhóis. Os espanhóis vão se apropriar dela para ser utilizado na exploração do trabalho das próprias populações originárias, certo? A Mita, o que ela tem como essência, tá? Era dentro dos curacas, ou os caciques, eles eram designados nas aldeias, nos ailus, nas aldeias das populações originais, a mandar uma quantidade X de trabalhadores indígenas para realizar trabalhos para o vicerinato, certo? Uma quantidade de, por exemplo, três ou quatro meses do ano, principalmente esse trabalho vai ser originado na questão da extração mineral das regiões de Potossi. Então o que que acontecia? Esses caras eram obrigados a trabalhar uma questão, uma quantidade X de meses do ano, o cacique escolhia entre os seus comandados dentro do seu domínio burocrático, digamos assim, e eles eram enviados ao trabalho nas minas, certo? Por uma quantidade X de ano. Vivo depois, se sobrevivência, obviamente a quantidade de mortalidade dentro dessas minas. Eu já tinha comentado um pouquinho sobre a questão de Potossi semana passada para vocês. Era gigantesco, certo? Então se eles conseguissem, se eles voltavam com vida, normalmente na próxima remessa não era eles que iam ser trabalhadores. Era essa questão desse rodízio de trabalho anual, certo? E como eu falei para vocês, gente, ele não constitui como uma escravidão literal, tá? Mas é um sistema de trabalho, de exploração, extremamente com uma quantidade de mortes gigantesca para a população indígena. Porque trabalhar nessas minas era horrível, gente. Horrível. Era uma das piores forças de trabalho, ou aquilo que poderia, condição de trabalho que se poderia ter dentro do... na terra, nesse momento. Porque tu trabalha embaixo da terra como um mineiro, sem seguridade nenhuma. O próprio ar que tem dentro das minas de prata eram horríveis. Então a quantidade de mortalidade é horrível. As condições de trabalho eram terríveis, certo? E, obviamente, grande parte dessa... grande parte não, toda essa produção não era designada a riqueza e a produção das próprias comunidades originárias. Era, como a gente viu na questão do maricantilismo, levado esse ouro, essa prata aqui normalmente, para a Europa, certo? E sobretudo para a Espanha. E a outra, gente, a outra... ficou clara essa questão da mita? Conseguiram entender? Então era um sistema de rodízio de trabalhadores, que era enviado por uma quantidade X de meses para trabalhar, sobretudo nas minas, tá? E depois eles voltassem, eles voltassem com vida. Normalmente, na próxima remessa, esses trabalhadores não eram utilizados. Ou podiam ser também. Mas, normalmente, não era justamente para ter esse rodízio. E a origem da mina, da mita, é indígena. Obviamente, não com esses teórios. Por exemplo, no Império do Tauantinsuí, essa galera trabalhava em grandes construções, em lavouras do Inca. Eram designados para outras coisas. Não para essa exploração total do trabalho, como era nas minas da região de Potocí. Certo? Ok? Mas o sistema, essa ideia de rodízio de trabalho anual, é originário das populações originais. E foi utilizado pelos espanhóis depois. Ficou claro isso? Sim ou não? As pessoas, normalmente, ficam com dúvida. Porque, justamente, a gente não está acostumado com esse sistema de trabalho na América colonial portuguesa. E, normalmente, dá mais dúvida a tal da encomenda. A encomenda, então, normalmente, além de ser dúvida, a grande parte das pessoas não sabe explicar o que é a encomenda. Certo? Eu já vi de vários professores meus, inclusive, da época de colégio e tudo. Isso tentava explicar e, na realidade, a encomenda, ela é bem complexa. Ela não é um sistema muito fácil de pensar, porque ela não é uma exploração direta, digamos assim. Certo? A encomenda eu não expliquei ainda. Eu irei explicar agora. Tá, Laura? O que é a encomenda, tá, gente? A encomenda é o seguinte. O que eu estava explicando anteriormente era a mita. Tá? A encomenda que eu vou explicar agora. A encomenda, gente, eu vou ler para vocês, para introduzir para vocês o que eu quero dizer. Direito de exploração de trabalho dos indígenas, cristianização dos mesmos e defesa das terras dos reis pelos encomendeiros. O que é a tal da encomenda, então? Um cara, que normalmente era designado para os conquistadores dessa região, um cara recebia uma carta, tá, onde era autorizado a ele recolher os tributos das populações originárias que estavam no território que o rei designou para eles. Então, por exemplo, o rei vai designar um território X. Todas as populações indígenas que estiverem dentro desse território X, o encomendeiro tem como obrigação evangelizar essas populações indígenas, ou seja, catequizar essa galera. Recolher os tributos, ou seja, seja dízimo, mas normalmente os tributos de trabalho e as riquezas que produzem esses indígenas. E, além de tudo, o encomendeiro tem que defender essas terras, certo? Então, por exemplo, se alguma população indígena ou se rebela ou ataca essa região, é de ter quem é responsável é o encomendeiro, nesse primeiro momento, de defender essas terras. É muito semelhante com a ideia da capitania hereditária, tá? Até porque essas encomendas, normalmente, elas também eram hereditárias, certo? Mas o nome que se dá a esse tipo de exploração é a encomenda. Então, esses encomendeiros vão ter o direito, vão ter legalmente o direito de recolher e explorar o trabalho dos indígenas dessa região, certo? Não era escravizado, teoricamente, era um processo de semi-escravidão, mas as populações originárias, então, vão ficar designadas ao encomender. Certo? Entendido? Conseguiram entender? Então, esse direito de exploração do trabalho desses indígenas. Certo? Beleza? Ok? Normalmente, o pessoal pensa, a encomenda é uma fazenda e esses caras... Não, a encomenda era um território X, onde o cara que tinha, que recebeu o direito sobre esse território, tem direito de recolher todas as tributações das populações que viviam nessa região. Inclusive, os povos originais, certo? Então, é importante ficar bem claro para vocês isso aqui, tá, gente? Porque, normalmente, as provas, sobretudo na URGS, caem sobre essa questão. Aqui eu quero mostrar para vocês como é que vai se tornar, então, a hierarquia da sociedade colonial espanhola. Lá em cima, na grande, pequena parte da população, mas comandando, os chamados chapetones, que eram os espanhóis que vinham morar na América, tá? E ali não é o todo clero, é o alto clero, certo? O alto clero, bispos, arcebispos, essas pessoas com um grau maior dentro da hierarquia da igreja, então, eram os... quem estava mais acima, na camada mais alta, certo? Aqui é muito importante, essa galera, os chamados criolos. Quem é os criolos, gente? É a aristocracia colonial, ou seja, os brancos, tá, brancos, normalmente, que nasciam na colônia, certo? Normalmente, filhos desses espanhóis que vinham para a América, o filho dos primeiros conquistadores. Essa elite criolos vai ser muito importante o desenvolvimento dela, nós vamos ver onde eles normalmente vão se desenvolver como órgão político e administrativo da colônia. Eles que depois vão fazer, em grande parte, o processo revolucionário dos países da América Latina, certo? Lá depois, no século XIX, mas os criolos, então, é o branco que nasce na América, certo? Então, tem essa diferença grande. Chapetônios, então, são os brancos que nascem na Espanha e vêm para a América, e os criolos é os brancos que nascem na América, certo? Os mestiços, constituindo principalmente essa camada de trabalhadores livres, e esses mestiços aqui, sendo originários de relações entre brancos e indígenas, brancos e população africana, população africana e também população indígena, então, toda essa mestiçagem vai constituir, em grande parte, o que a gente chama de trabalhadores livres, ou a classe média, não dá para chamar de classe média, mas os trabalhadores livres dessa colônia espanhola. Percebam aqui que, como no Brasil, a gente vai ter uma questão de pigmentocracia, certo? Então, o poder também vai estar ligado à questão de cor de pele. O racismo vai ser gigantesco, até os dias de hoje. É muito escondido isso do racismo dentro das populações, ou como a gente já comentou até em uma aula passada, o esconder essas populações africanas, ou essas populações originárias, a tentativa de uma, que se chama de higienização social, certo? A gente já comentou até em alguns momentos em outras aulas, mas percebam que aqui a gente vai ter uma pigmentocracia muito forte também na América colonial espanhola, certo? E lá embaixo, nas camadas mais baixas da sociedade, as populações originárias e também os escravizados negros, certo? Alguma dúvida aqui, gente? Posso passar? Alguma dúvida? De boas? Não tá. Administração colonial, então, tá? Aqui nós vamos ver os vários tipos, talvez vocês se confundam um pouco, tá? Mas os vários tipos, até porque alguns deles também perdem um pouco a validade depois de algum tempo. Mas os vários tipos de administração do controle da colônia, certo? Então a gente vai ter em 1513 a criação da chamada Casa de Contratação, que vai só existir principalmente nos primeiros 50 anos de colonização espanhola, tá? Ela fazia todo o controle do comércio colonial e defendia um regime de um porto único, seja na Espanha e seja na América também, tá? E que vai acontecer por um grande tempo essa questão do porto único, mas a Casa de Contratação, ela vai perdendo o poder. Principalmente porque vai ser criado um órgão que é o chamado Real Conselho das Índias, que é em 1523. Gente, quando tem real na frente, tá ligado à questão de ser monarquista, certo? O que a gente vai ter? Real Conselho das Índias vai ser o principal órgão de fiscalização da colônia, que nomeava tanto os vice-reis e tinham também capacidades judiciais, comerciais e militares. Então se a gente for pegar no alto de uma hierarquia da administração colonial, a primeira era o Real Conselho das Índias, certo? Com essa sede que ficava no principal porto da chegada de produtos e de navegantes vindos da colônia espanhola, certo? Que era em Sevilha, nesse primeiro momento. Depois troca pra cá, mas em Sevilha era o momento. Então a sede dela ficava lá e era o principal órgão de fiscalização. Dentro da América, o principal órgão burocrático, a figura burocrática que a gente tem de controle da administração colonial são os chamados vice-reinos. No primeiro momento, a gente vai ter dois, tá? Depois a gente vai ter uma outra aula que vai se desenvolver e vai se formar outros vice-reinos. Mas no primeiro momento a gente vai ter dois. E não é à toa que esses dois vão ser criados em cima de onde eram as duas principais civilizações da América colonial espanhola. Da América, das civilizações da América onde a Espanha se colocou. Uma no chamado vice-reino da Nova Espanha, que vai ser em cima da capital Tenochtitlán, que era a capital dos Mexicas, que hoje a gente conhece como Cidade do México, certo? E a outra vai ser numa cidade nova criada, na realidade, no primeiro momento vai ser em custo, mas numa nova cidade nova criada, que é um porto que fica bem no litoral da região do Peru, dos Andes, praticamente em cima do Império Inca, que é a cidade de Lima, certo? O chamado vice-reino do Peru. Então a gente tem esses dois novos vice-reinos, que era comandado por um governador que se chamava vice-rei, certo? Nomeado pelo próprio Conselho das Índias, que tinha o poder militar, fiscal e político nessas jurisdições, certo? Abaixo, a gente começa a ter vários tipos de organismos de controle social, tá? E aí vai se diferir em cada região, ok? Um desses tipos é os chamados capitanias hereditárias, desculpa, capitanias hereditárias, capitanias gerais, certo? Que normalmente aconteciam, eram nomeadas, eram criadas em regiões onde existia um grande conflito, certo? Seja com populações indígenas, mas seja também com outras impérios da Europa. Um exemplo disso é a capitania do Chile, certo? O Chile vai ser uma capitania geral, ok? Vai se tornar depois o reino do Chile. O Chile é um caso superapáculo. Mas ele vai ser um local onde tu vai ter um intenso conflito, principalmente pelas populações Mapuche, e também dos piratas, seja ingleses, seja holandeses, como os portugueses também, a gente vai ver também que vai ter uma certa intensidade nessa região. E as chamadas também audiências. A audiência é um outro tipo de controle, tá? Que eram jurisdições menores, submetidas àquele vice-rei dos vice-reinos, que tinham como objetivo fiscalizar essas regiões, tendo poder judiciário sobre as mesmas, comandado por um presidente de audiência, tá? Então essas audiências tu vai ter como, por exemplo, a audiência do Alto Peru, que é a região que a gente tem mais ou menos do X, da Bolívia hoje em dia. Tinha diversas audiências divididas nesse território dos vice-reinos, certo? Vai ser a mais utilizada. As capitanias gerais, então, dentro daqueles territórios que tinham o maior conflito bélico, e normalmente as audiências, em locais mais tranquilos, mais tranquilos, com menos conflito, vão ser as predominantes. E aqui, talvez, o órgão de todos esses, junto com os conselhos das índias, mais importante, que a gente tem que entender, tá? Que era o chamado cabildo. O cabildo é a significação do poder local, certo? Então se a gente for pegar de poder das cidades, o cabildo era o órgão, tá? Seria o equivalente ao que a gente teve no Brasil da Câmara Municipal, tá? E era o único desses órgãos políticos que os dirigentes eram escolhidos, e eu coloquei entre aspas, cidadãos. Porque, obviamente, não eram todas as pessoas que votavam para ser os cidadãos, certo? E aqui, gente, é nesse órgão que é importante, que eu digo para vocês que é importante, que vai se criar o sentimento de localidade, certo? De pertencimento àquele local. Porque, normalmente, quem comandava esses cabildos era a elite criouia, certo? Crioula, ok? Aqueles brancos nascidos dentro do local. Não é à toa que depois, quando a gente vai ver os processos revolucionários, em grande parte, eles saem dos cabildos. Cabildo de Buenos Aires, cabildo de Caracas, cabildo de Montevidéu, certo? Porque cabildo era uma instituição que era centenária, que era comandada por uma elite criouia. E tinha essa designação do pueblo, localizada, da localidade dessas pessoas. Certo? Entendido? O cabildo, certo? Se a gente pegar o cabildo e a Real Casa Conselho das Índias são os dois principais. Um representando o poder colonial e o outro representando o poder local dessa elite criouia. Ok? Alguma dúvida, gente? Tudo certo. Aqui uma representação, tá? Do cabildo de Buenos Aires pra vocês. Ele falando também sobre a elite criouia. Buenos Aires seria criouia. Pelo sotaque deles. Ah, pela questão da religião, gente, eu não vou me apegar tanto, porque muita gente, na realidade, já falou nas outras aulas, tá? Então, a gente vai ter, na aula de, por exemplo, América Colonial Espanhola, portuguesa é muito semelhante. Então, vai ter toda aquela discussão, por exemplo, sobre a natureza das populações originárias, o debate do Bartolomeu das Casas com o Sepúlveda sobre a questão se pode ou não ser escravizados. Em 1542, a gente vai ter a chamada Leias Nuevas, que foi traduzido, mas é as leis novas, de 1542, que é o índio é tratado como incapaz relativo. O que quer dizer isso? O índio não é capaz, para eles e para a igreja, o índio não seria capaz de ser dono do seu próprio futuro, digamos. Ele precisava de uma tutoria dos brancos para se tornar um ser civilizado, digamos assim. Então, por isso, é utilizado, em grande parte, o processo de cristianização dos indígenas com as missões jesuíticas e com a Companhia de Jesus, também conhecidos como jesuítas. E aqui eu coloquei também, como processo que a gente viu na América Colonial Portuguesa, a questão da sincretização religiosa, que era uma das várias formas que a gente encontrava com a capacidade de adaptar os aspectos do cristianismo, ou seja, nesse processo de evangelização dessas populações, para o seu próprio cotidiano, certo? E acho que o maior exemplo que significa em toda a América Espanhola, e é muito forte realmente isso, gente, é a questão da Virgem de Guadalupe, certo? Que é a padroeira do México e de outras... a virgencita, que eles chamam, que está muito ligada às questões das populações originárias, mas também com essa vertente católica, certo? Então, a Virgem de Guadalupe, como a principal, podemos dizer assim, representação desse sincretismo religioso na América Colonial Espanhola. Mas existem várias, tá? Não é só ela. Aqui, estou falando sobre o Bartolomeu de las Casas, que a gente já comentou bastante coisa. Ah, é importante a gente falar o negócio do Bartolomeu de las Casas, tá? Todas essas escritas do Bartolomeu de las Casas criam o que a gente chama para a promoção da chamada Lenda Negra. Até não gosto muito desse nome, mas é como é utilizado, tá? A Lenda Negra seria, então, todos esses aspectos de vários... de terror, porque ele descreve horrores, assim, do que seria o processo de colonização da América Colonial Espanhola. O que não está muito, não está errado. Realmente, era absurdo todas as explorações que foram criadas, tá? Mas isso foi criando uma certa... tirou essa capacidade de agência das populações originárias perante o processo da conquista, certo? E muito foi utilizada, porque nesse momento tem um conflito muito grande entre os... sobretudo, tanto os holandeses, mas também os ingleses. E se cria uma propaganda muito grande, um sistema de propaganda na Europa muito grande, utilizando as escritas do Bartolomeo de las Casas para realizar esse processo, então, de demonizar e aumentar... não digo aumentar, mas... não sei dizer essas palavras, assim, mas aumentar o grau dos horrores do processo de colonização, certo? Aqui, uma planta base do que seria as missões jesuíticas. Não se apavorem, tá? Porque nós vamos falar depois, principalmente nas aulas que a gente vai ter de século XVIII... não... é... século XVIII e XVII, no Brasil, sobre a questão das missões, tá? Então, a gente vai trabalhar melhor aqui. Mas aqui, só para vocês verem, uma planta das missões jesuíticas. Que vão se desenvolver, sobretudo, na região do Prata, na região do Paraguai, numa parte da Argentina, e no Brasil, certo? Aqui, gente, para a gente terminar a aula, a questão da escravidão africana, tá? Os negros, como essas populações africanas, foram consideradas infiéis pela Igreja Católica, ao contrário dos indígenas. Os indígenas foram considerados, o que a gente chamou de incapacitados relativos, certo? Então, eles eram passivos de serem escravizados. A gente já comentou para vocês, em uma outra aula, acho que até foi o que eu falei, sobre a questão da maldição de Kahn, que era um argumento utilizado pela Igreja para possibilitar essa escravidão. E também, outro argumento que era sutilizado, é que os africanos já tinham contato com o cristianismo e não se converteram. Então, por isso, eles eram passivos de escravidão. Então, nesse primeiro momento, gente, quem certifica o racismo, digamos assim, quem fomenta o aspecto teórico do racismo é a Igreja Católica. Isso foi modificado no século XVIII e XIX, sobretudo, com o chamado racismo científico, que é um dos maiores absurdos que já existiam na parte da Terra. Mas, nesse primeiro, é um absurdo também, que a Igreja fomenta esse tipo de coisa com argumento religioso, certo? Ali está escrito, houve escravidão em todo o território da América Espanhola, tá, gente? Porém, há quantidades relativas em cada região, de acordo com o poderio hiponômico. Isso aqui é muito interessante da gente ver, porque, obviamente, como a gente tinha comentado numa outra aula, acho que foi a Jay que me... que tinha perguntado, que... Ah, por exemplo, o que que acontece... na Argentina não teve negros, ou no Uruguai, ou no Chile não teve negros. Clarice, todos os materiais da aula ali estão sendo colocados no Drive. Tem no cronograma e no Drive. Inclusive, as aulas que tem gravadas no YouTube, normalmente, eu coloco embaixo, no cronograma, o linkzinho do YouTube, tá? Certo? Aí é só procurar lá no cronograma, se tu não tiver o link do cronograma, posso te mandar ali, acho que os colegas também podem te mandar. Tem o cronograma, em todas as aulas tem o Drivezinho, e tem essas aulas, todos esses PowerPoints que estão aqui, eles estão nessas... nessas regiões. Não, nessas regiões. Nesse Drive. Certo? Ok? Então, houve escravidão em todo o território da América Espanhola, tá, gente? Só que em menores quantidades de um local para outro. Normalmente, onde se tinha o sistema de plantation, ou seja, onde se faturava muito mais dinheiro pelo sistema de plantation, onde tu tinha elites que tinham muita grana, porque essas pessoas que eram escravizadas, o valor do escravizado negro era maior do mercado da escravização da escravidão. Certo? Então, as pessoas que tinham mais grana, normalmente, era quem tinha a possibilidade de investir nessa mão de obra escravizada. Certo? Então, normalmente, nessas regiões de plantation. Então, por isso que eu coloquei ali, o principal comprador é a região do Caribe. Então, por exemplo, onde existia o sistema de plantation, Cuba, Haiti, o Haiti era francês, mas a República Dominicana, Jamaica, o norte da Colômbia, Venezuela, uma região, uma parte do Peru, todas essas regiões onde a gente tem relevante, é muito forte essa presença africana, tu tem, tu tem, esse sistema de plantation. Certo? Mas, em todo o território da América Espanhola, existe população negra e ela existe até hoje. Certo? Os estados tentam esconder, tentam realizar esse processo de higienização, mas elas existem até hoje. Certo? Existem e resistem. Certo? Aqui eu coloquei ali, as demais regiões utilizavam mão de obra africana para serviços domésticos ou produção de manufatura. Dentro das regiões, por exemplo, tu tinha em cidades, porque o próprio escravizado, por ser uma mercadoria de alto valor, o escravizado africano, ele era considerado uma questão de prestígio social também. Então, por exemplo, tu tinha nas elites das cidades periféricas, digamos assim, um quito, por exemplo, no Equador, tu ter um escravizado negro normalmente era utilizado no serviço doméstico ou realizando serviço de jornaleiro, realizando ferreiro, sapateiro, que aí o lucro era para o São Senhor. Mas igual, gente, existiam sofrimentos tão grandes quanto também na América colonial portuguesa. Certo? principal porto e entrada de escravos, então, a gente vai ter no porto de Cartagena de las Indias, que é na Colômbia. Até o dia de hoje, a cidade de Cartagena existe, tá? Era o principal porto de entrada de escravizados. Alguma dúvida, gente? Então, isso que a gente já comentou, existiu escravidão africana em todo o território da América colonial espanhola. Só em determinadas regiões diminuiu a intensidade, a quantidade de entradas dessas populações. aqui pra vocês as fotos de uma representação de música afro-peruana, tá? Os elementos culturais africanos ainda permanecem fortemente enradizados na cultura latino-americana, expressões como a música, a dança, a gastronomia, entre outros, demonstram o quanto a população africana esteve presente em toda a América colonial, resistindo de distintas maneiras a opressão e o racismo, tá? Aqui eu botei, por exemplo, da música afro-peruana, que é lindo, recomendo muito vocês a conhecerem. Mas a gente tem aqui no Uruguai, por exemplo, os tambores de candombe, que é uma... é legítimo, é legitimamente africano, é um ritmo, e aqui eu botei embaixo pra vocês a imagem que representa o candombe, ritmo de características da região do Prato. Apesar da historiografia tradicional tentar apagar historicamente as populações negras na história desses países, podemos perceber a influência da cultura dos afro-americanos, presentes ainda nessas regiões. Na Argentina, por exemplo, no censo realizado em 2010, haviam 150 mil pessoas que se consideravam da raça negra. Então, não dá pra dizer que não existe negros na Argentina, muito pelo contrário, aqui nós estamos vendo em 2010, 150 mil se auto-reconheciam como negros na Argentina. Certo, gente? Alguma dúvida? Então, coloquei vários exercícios aqui pra vocês. Se vocês quiserem fazer, ficarem muito felizes, se tiverem alguma dúvida, entrem em contato. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu gosto muito da América colonial-espanhola, já falei mais de uma vez pra vocês. Na real, todo o processo de colonização inglesa, eu também gosto muito, brasileira. Eu acho muito importante esse contato que a gente vai ter entre diversos. Um grande fascinado pela cultura que a gente tem na América Latina, um encontro de vários povos, um encontro de várias culturas e tentar tirar dentro desse encontro as problematizações que a gente tem na sociedade dos dias de hoje. O resultado desses encontros e dessas opressões. Mas, queria agradecer a vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou totalmente à disposição. Sei que vocês têm aula com o Danilo agora, mas, quem tiver alguma dúvida, por favor, fique à vontade. Ficou nítida aquela questão da encomenda e da mita, gente. É muito importante aquilo ali. O entendimento daquilo ali. Questão do cabildo também, a importância que o cabildo tem nessas sociedades coloniais. Tranquilo? Gostaram da aula? Acharam chata? Emporre? Críticas são bem-vindas também. Valeu, Mariana, querido. Eu que agradeço. Fique à vontade. Quem quiser ficar um pouquinho mais para tirar dúvida, não tem problema nenhum. Certo? Mas agradeço muito. O Lua perguntou ali, legal, outra pergunta, Lua. Como eu falei, uma outra que eu coloquei, ele tinha colocado, deixa eu pegar aqui, é sobre a questão dos escravizados, dos africanos, já tem, porque eles já tinham contato anterior com os, com os europeus. e por ter esse contato anterior, eles tiveram a oportunidade de se cristianizar e, obviamente, a maioria deles não se cristianizaram. Certo? Então, não é à toa que essa parte subsaariana, que se chama, abaixo do Saara, eles vão ter esse contato, não vão ser convertidos. E aí, a igreja diz o seguinte, se eles não vão ser convertidos, então, podem ser tratados em um elemento até como guerra justa, como eles chamam de guerra justa, que são infiéis e, sendo infiéis, eles podem ser escravizados. Certo? Sim, sim. Vocês têm aula com o Danilo, se não me engano, agora? Ah, com o Danilo, da geografia? Vocês têm aula com ele. Mas ficou claro, tem várias, na realidade, tem várias delas, tá? Mas acho que as principais que se trabalha são essas. Até porque é uma coisa absurda e tu tem que aguentar, tu tem que criar. Mas ela fica mais absurda ainda com o racismo científico. Porque daí tu tem que achar uma razão científica para algo que não existe. Que é a pessoa ter menos capacidade pela sua cor de pele. Então a coisa fica pior ainda, fica mais absurda ainda com a questão do racismo científico. Certo? Obrigado, Maria. Obrigado, gente. Mas nesse primeiro momento, então, a igreja que cria esses argumentos para o processo de escravidão. E, obviamente, os interesses econômicos, porque a escravidão vai gerar muita grana, o próprio tráfico de escravizados vai gerar muita grana. Vai ser um dos fatores que vai desenvolver o próprio capitalismo. E isso, na realidade, a igreja também está interessada nesse desenvolvimento econômico. valeu, meu bruxo. Forte abraço aí para ti, Luana. Valeu, Lucas. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.